A gente tá muito feliz, porque desde o momento que a gente descobriu que nós seríamos papais de novo, mamãe e papai de novo, e a gente ficou muito empolgada e a gente já visitava, sempre visitou o site da grande gente, Insta, apaixonada pelos partidos. E quando descobriu que era uma menina, né, a gente já começou a sonhar, a pesquisar, e a gente tá, assim, muito feliz com o resultado, ficou melhor do que a gente imaginava. Olha que lindo! Ai, meu Deus, que coisa linda! Olha, filha! E a gente queria um quartinho bem clássico, bem delicado e, ao mesmo tempo, bem suave. Quase, filha! Já tá tudo pronto, filha! Filha, a gente, desde que você soubeu onde você tava com a gente, a gente sonhou desde o primeiro dia e hoje poder receber esse quarto aqui é só o começo do que Deus tem pra sua vida, as pessoas que já, antes de você nascer, já te amavam, já cuidavam de você. E eu queria agradecer a Deus por isso e a grande gente por estar com a gente nesse momento tão especial nessa vida. Minha filha, a gente tá te esperando pra juntos vivermos momentos maravilhosos aqui no seu cantinho e juntos crescermos e sermos muito felizes. Essa casa vai ser completa quando você chegar. Minha filha, a gente tá te esperando pra juntos vivermos momentos maravilhosos aqui no seu cantinho. Minha filha, a gente tá te esperando pra juntos vivermos momentos maravilhosos aqui no seu cantinho. Minha filha, a gente tá te esperando pra juntos vivermos momentos maravilhosos aqui no seu cantinho. Minha filha, a gente tá te esperando pra juntos vivermos momentos maravilhosos aqui no seu cantinho. Minha filha, a gente tá te esperando pra juntos vivermos momentos maravilhosos aqui no seu cantinho. Minha filha, a gente tá te esperando pra juntos vivermos momentos maravilhosos aqui no seu cantinho. Minha filha, a gente tá te esperando pra juntos vivermos momentos maravilhosos aqui no seu cantinho. Minha filha, a gente tá te esperando pra juntos vivermos momentos maravilhosos aqui no seu cantinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto